E olha, uma coisa que eu vou contar pra vocês. Geralmente, os cortes de cabelo das famosas, eles são os mais copiados nos salões, né? A coisa mais comum é chegar a uma pessoa... Se a novela tá fazendo muito sucesso, se o programa tá fazendo muito sucesso, eu chegue e falo, ah, eu quero o cabelo igual o da fulana. Se não, leva a capa da revista, ou leva a revista e fala, ah, eu quero assim, ó. Eu quero igualzinho, eu quero dessa cor, eu quero esse corte. Por isso, hoje, nós vamos comentar alguns cortes de cabelo que estão fazendo muito sucesso. Eu tô recebendo aqui no programa um querido amigo, fazia tempo que eu não te vi, Beto. Faz tempo, né, Cláudia? Tempo. O Beto Brunelli, ele é cabeleireiro. Tudo bem, Beto? Graças a Deus, muito obrigado. Parabéns pelo teu programa, adorei o pessoal da produção. Todo mundo aqui, muito bacana. É uma casa muito legal, com muita estrutura pra se trabalhar, viu, Beto? Muito bem, graças a Deus. Gostou da casa, né? Gostei, gostei. É casa da mãe, a gente sempre gosta. É casa da mãe. É bem acolhido. Ô, Beto, são quantos anos de profissão já? Eu já tô com 34 anos de profissão, Claudete. Nem conta que parece que é de idade, então abafa. Abafa. Nós vamos mostrar aqui primeiro a foto da Suzy Rego. Da Suzy, é o próprio Beto quem faz, né? Sim, sim. Sei que fez esse corte. É, exatamente. E houve algum pedido especial para o personagem que ela tá vivendo na novela? Então... Aliás, eu adoro a Suzy, mas eu tô com uma raiva dela nessa novela, aquela mulher que concorda com aquele marido odioso que ela tem. Nossa, Guinaldo Silva, nossa, tô detestando, viu? Agora a Suzy é um doce, trabalha muitíssimo bem. O que que eles pediram pra você? Então, o que foi pedido é assim, é uma mulher, uma idade de entre 40 a 50 anos, né? Que tem que ser uma senhora, ela é bonita, moderna, mas ao mesmo tempo ela tem que ser um pouco mais reservada. Uma mãe, uma mãe de família mesmo, né? Com cabelo moderno e pra essa idade. Exatamente, não podia ser muito espalhafatoso, até que é na segunda parte da novela agora, na outra parte que vai entrar da novela, que eles estão filmando ainda, ela vai aparecer com o mesmo cabelo, só que uma nuance um pouco mais clara. Tá, vai começar a mudar. Vai, vai começar a mudar alguma coisinha. Atitude. Atitude. Ela tá na hora de reagir. Vamos começar, vamos mostrar o corte de cabelo então, Raul, por favor? Vamos colocar aí na tela o corte de cabelo da Suzy. E depois que ela apareceu, tem algumas fotos dela aí no teu salão, ela cortando, né? Isso. Depois que ela apareceu na novela com esse corte, o que aconteceu lá no salão? Um fuar. Foi? Um monte de gente pedindo pra fazer o corte. O cabelo da Suzy, veja bem, é pra desmissificar um mito, né, com o pessoal. Ah, cabelo encaracolado não pode cortar com navalha. Pode cortar com navalha. Você fez o corte com navalha? O corte dela é feito com navalha. Nossa, ficou lindo. A Suzy tem uns cachos muito grossos, né? Eu lembro quando ela usava o cabelo cumprido. Você lembra quando ela tinha aquele cabelão cumprido? Nossa, isso é lindo. Aquele cabelo pela cintura. Então, e pra tirar, pra dar esse movimento que dá viradinho atrás, todo viradinho, você tem que bater a navalha, isso que eu vou explicar na hora do corte. Você faz, porque aí o fio fica mais leve, então ele dá uma viradinha, ele consegue dar uma viradinha. Então isso é bom pros profissionais que estão assistindo o nosso programa em todo o Brasil. Eu sei que eles gostam muito quando a gente traz um cabeleireiro, porque dá pra pegar essas técnicas. Então, se você que é cabeleireiro queria saber como o cabelo dela ficou navalhado, que ela tem bastante cabelo, cabelo grosso mesmo, a Suzy, né? Isso. Como ele conseguiu essa técnica, ele vai mostrar já, já. Agora, tem a Andrea Horta. Eu acho lindo aquele cabelo da Andrea. Ele é uma boneca. Vamos combinar que ela é uma boneca. Onde eu tava vendo, eu falei, nossa, esse cabelo é lindo. Aí eu refiz e falei, não, ela é linda. Se você olhar bem o cabelo dela, Cláudia, a base dele é um chanel. Sim. Ele é um chanel meio de bico. Só que é moderno. Só que ele é todo repicado. Então você pode usar ele totalmente pra dentro ou você pode usar ele pra fora. Ou, se ele tiver uma tendência a ondulação, você passar um living ou um mousse no cabelo. E ele dá esse formato. Dá pra trabalhar com babyliss. Dá pra fazer milhões de coisas com esse cabelo. Qual deve ser o tipo de cabelo da mulher pra que o corte dê certo? Porque não é qualquer tipo de cabelo, né? Então, não pode ser extremamente liso. Nem me churuca. Estou fora. Nem me churuca. Também não pode ser um cabelo muito ralinho. A pessoa tem que ter umas, praticamente assim, medianamente bastante cabelo. Porque parece que ela tem bastante cabelo. Ela tem cabelo que não acaba mais. Porque às vezes você vê o corte e fala, vou cortar igual. Mas o teu fio não é igual, o teu cabelo não tem a mesma espessura. O corte dela também é um corte bem pedido em salão. É, né? É, só que as mulheres têm que tomar cuidado é o seguinte. Gente, vocês têm que ver o que vocês veem na foto e filtrar aquilo pra vir na cabeça de vocês. Porque às vezes a pessoa quer aquilo, quer aquilo. Aí chega na hora que você faz, a pessoa não segura a onda. Não, não é? A pessoa, ai, mas... Então tem que deixar bem claro isso. E outra, deixar o profissional trabalhar no seu cabelo. Tá. E esse é um cabelo moderno. Se a pessoa é uma pessoa extremamente clássica, vai ficar meio estranho, né? É, já não fica... Se ela visse um estilo até clássico e dá um visual moderno só aqui, até... Mas a pessoa geralmente clássica não vai conseguir segurar um cabelo dele. Ele quer mais liso, cabelo mais arrumadinho, mais bonitinho. Deixa eu ver de quem mais a gente... Ah, da Sophie Charlotte, que tá curtíssimo. É o curto que você vai mostrar? É o dela... Não, o que eu vou fazer nela é o da Suzy. Não, não, não. O da Sophie Charlotte. Sophie Charlotte. O cabelo dela, curtíssimo. Ela tem... Parece a Sandra Neander. Tem razoavelmente bastante cabelo, essa menina. O cabelo dela é ondulado. É ondulado. E você vê, pra chegar num corte desse, só na tesoura é complicado. Você fez não. Quem fez, deve ter feito a navalha. Ter feito com navalha e dado um acabamento com tesoura. A navalha é legal usar, mas é legal no final do corte dar um acabamento com a tesoura. Porque senão a pessoa fica com umas coisas meio alce, né? Agora eu vou te falar uma coisa, Beto. A navalha é legal, mas tem que escolher bem o cabeleireiro que trabalha com navalha, viu? Tem, porque assim, lá no salão aparece muito cabelo com buraco. Navalhado. Retalhado. Falando nisso, hoje o Caio... O Caio vem hoje, não é isso? O Caio Von Vogt vai vir ao programa fazer a calça jeans navalhada. A calça jeans, você mexe a navalha. Agora, no cabelo, se não souberem direito e passar a navalha, é minha filha... É um festival de buraco. Nossa. A Letícia Sabatella, agora. Vamos ver como é que ela tá. Maravilhoso esse cabelo. Foi pedido muito na época da novela e é um cabelo muito pedido até hoje. Até eu tava falando com o pessoal da produção, depois sei se vocês quiserem, a gente pode vir mostrar um cabelo desse. Tá. Como que é feito. Esse cabelo pode ser feito com navalha, pode ser feito com tesoura. Mas é pra quem tem que tipo de cabelo? Oi? Encaracolado. Tem que ser encaracolado. Tem que ser encaracolado. E não é só aquele encaracolado mais solto, pode ser até aquele que a gente brinca, fala fio de telefone. Tá. Que é bem enroladinho. E a base dele é um chanel, a parte de trás é mais curta e uma lateral é um pouquinho mais comprida que a outra. Que é esse que dá esse glamourzinho no cabelo dela. Ok. Ô Beto, vamos lá então? Vamos lá. Vamos trabalhar? Nós vamos fazer... Vamos trabalhar. Vamos acompanhar o Beto aqui num corte, né? Ele trouxe ao nosso programa, quem tá acompanhando, é a Cristina Granjano, né? Tudo bem, Cristina? Tudo jóia. Você vai fazer o corte da Suzy? Vou. Eu da Suzy. Ó, veja bem, o cabelo dela é um cabelo grisalho. Faz um antes aí, peraí. Vamos fazer um antes dela. Vamos fazer um antes. É um cabelo grisalho. Dá pra gravar agora, Raul? Dá? Então vamos lá. Então, pra que câmera ela deve olhar pra fazer o antes? Pra você, sabe? É? Aqui, ó. Pra essa câmera do meio. Vamos fazer o antes. O legal do cabelo dela é que ela assumiu o cabelo grisalho, né, Cláudia? Tá. Tem muita mulher assumindo. Tem. Tem muita mulher assumindo. Ó. Então, ó. O cabelo liso, levemente ondulado, tá? Ele tá pesado, que o da Suzy tá mais leve aqui atrás. Então vamos começar dando uma umedecidinha de leve no cabelo dela. Aí você vai explicando, Tabeto, como que você faz isso. Sim, tranquilão. Tranquilão. Tá. Que isso, o Carnavalho, é legal. E, ó, quando eu tô ouvindo, vamos fazer o seguinte. São 16h05. 16h05, se você mandar um e-mail... Onde tem o meu computador aí, aquele tablet? Onde ele foi parar, meu Deus? Tira a mesa. Vem, tablet. Vem, vem, vem. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Manda ele pra cá. Porque se você estiver assistindo o programa aí, mande um e-mail já fazendo a sua pergunta sobre o seu cabelo, que o Beto responde. santareceita.com.br Mas tem que mandar já pra dar tempo, ok? Legal. Outra coisa que é legal se enfrar, Cláudia. Tá. Navalha, quando for cortar o cabelo, é legal cortar o cabelo bem úmido, tá? Tá. Porque senão, na hora que você vai cortar, você dá um puxão, a pessoa fica louca, né? Parece que vai arrancar o tampão da cabeça. Não, tem gente que corta com o navalha o cabelo a seco, o que é um assassinato. É um assassinato porque você tá fabricando, produzindo infinitamente pontas duplas, quadruplas, triplas, de qualquer jeito. Então, vamos reservar essa parte. Depois você vira um pouquinho a cadeira, tá? Vamos virar. Vamos virar aqui um pouquinho. Ó. Acho que eu nem fiz. O legal sempre é a gente repartir em partes certinhas. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui. Como é que é o nosso Facebook aí pra entrar no Facebook? Como que tem que fazer, Verônica? Só isso? Facebook barra santareceita. Eu vou mudar, não manda e-mail, não. Facebook. Vamos pelo Facebook. Vamos pelo Facebook. Facebook é legal. Facebook barra santareceita. Ó, vamos tirar um... Quer saber de cabelo? Pergunte agora. Isso aqui vai ser uma base pra mim, tá, Cláudio? Ó. Essa é a navalha. Dá pra você mostrar pro câmera o tipo? Essa é uma navalha dentada, tá? Ela é legal porque não bate, não corta a pele e protege também a cliente, tá? Então nós vamos criar um comprimento X, que a partir dessa mecha, essa mecha vai ser a mecha guia, que vai conduzir o resto do corte. Aí o pessoal pergunta por que mecha guia. Vou explicar agora. Ponta mais leve. Agora nós vamos repartir outra parte. Aqui. Aqui. Por que mexe a guia? Ó, se abaixou, ficou com tudo do mesmo tamanho. Então o que a gente faz? A gente vai subir ela um pouco, pegar de baixo, junto com a de cima. E aí se você olhar bem aqui, você vai ver que aqui já foi cortado. Então essa vai ser a guia pra cortar o outro. A Lorena, que é de São Paulo, capital, já entrou aqui no Face. Ela quer saber, o meu cabelo não é crespo, ele é ondulado. Aquele último corte que vocês mostraram, da Letícia Sabatela, daria pra eu fazer? Dá pra fazer. Aí ela pode usar ele meio ondulado, ou de vez em quando, se ela quiser bater um babyliss no cabelo, também fica legal. Porque hoje tem aqueles babyliss que é facinho de usar, né? Então pode usar sim, pode usar ondulado. E hoje tem muitos produtos, né Beto, pra cachear os cabelos. Nossa, infinitos produtos, Cláudia. Vai dar certo, tá? Tem vários produtos bacanas hoje. E temos que valorizar o seguinte, não vou fazer propaganda de produto nenhum. Mas nós temos que valorizar que hoje nós temos muitos produtos nacionais bons. Isso, é verdade. Tem que comentar também, né? Tem que falar sobre isso. Não é só importado, viu gente? Porque às vezes o pessoal vai pro exterior, compra um produto importado, chega aqui, poxa, não deu certo no meu cabelo. É óbvio, às vezes vai dar certo, às vezes não, porque é uma loteria. O produto é feito pro clima de lá, né? Facebook, barra Santa Receita, pode fazer a sua pergunta. A Tereza Pacheco pergunta aqui pra você, o que fazer pra quando tingir os cabelos em casa, cobrir os brancos, conseguir cobrir. Que ao contrário da sua modelo, ela quer cobrir. Ela sumiu e ela quer cobrir os brancos. Então, o branco é o seguinte. Existe macete? Macete não. O que tem que ser, tem que ser uma tinta bem aplicada. É legal estar com o cabelo sujo, porque essa oleosidade que o seu organismo produz e solta pro seu couro cabeludo, isso protege, tá? O seu couro cabeludo, não deixa irritar. E assim, não tenta usar, se você for usar uma cor escura, oxigenada 20 volumes. Se você vai ser um tom mais claro, igual do céu, que é um tom mais dourado, você pode usar de 30 a 40 volumes. E outra dica, a pessoa geralmente fala assim, ai, meu cabelo é meio castanho, mas ele vai ficar meio avermelhado. Vou dar um exemplo. Ai, vou passar 7.1, loiro cinza. Tá errado. Se você passar o 8.1 puro, como ele é cor fantasia, o 1 é cinza. Cinza, se ele pegar no branco, ele não vai pegar direto. 1 é sempre cinza? 1 é sempre cinza. Então, se ele for 7.1 puro num cabelo extremamente branco, ele não vai pegar, porque ele tá cinza. E se for uma cor cheia, por exemplo, 7, 8, e não tem cinza? E não tem cinza, se você usar a cor pura 7, beleza. Agora, se você usar 7.1, você usa uma... Aqui é o tubo. Uma quantia, assim, 7.1, por um tubo de 7. Tem que ter uma cor de fundo pra segurar, senão não dá certo. É por isso que às vezes tinge em casa e não consegue, né, obter o resultado que quer. E aí, Beto, vamos mostrar de pertinho aí pra você explicar para os profissionais que estão assistindo. Ó, já tô subindo em camadas, ó. Como é que segue o corte da Suzy Redo? Aquela primeira minha aqui serviu de mecha, guia pro resto das outras mechas. Perdão. Pro resto das outras mechas, ó. Já tá dando leveza. Se vocês verem, ó, tá dando o mesmo joguinho do cabelo da Suzy, ó. E aí você consegue aquele efeito com algum produto ou só o secador? Periquito que apareça, eu sei o cabelo da Suzy só na mão. E pronto? Só na mão. Ela falou, ela disse que quando ela chegou lá na Globo, ela, o pessoal olhou pro cabelo dela e falou, meu, teu cabelo tá pronto. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Aí ela, que na realidade, quando ela pediu, quando passaram o perfil do personagem, que é uma pessoa mais séria e tal, assim, a gente fez ele, foi até engraçado que a gente fez ele mais baixinho, com a nuca redondinha, né? Quando chegou lá na novela, pra filmar, quando eu viro o cabelo dela todo viradinho pra trás, bagunçado, gostaram mais. E eu tinha feito pra cortar, pra usar ele viradinho mesmo. E ela quis pra dentro, mas na hora... Ô, Beto, eu tenho um monte de perguntas agora aqui. Que bacana. A gente tem que adiantar, né? A Ju e Carlos Cardoso perguntam qual o melhor corte para quem tem pouco cabelo e cabelo liso. Pouco cabelo e cabelo liso? Que tal este? Olha, é fácil, quando você vai dançar, você pode jogar ele pra lá e pra cá, faz o movimento. Ó, Cláudio, você ainda... Não, mas eu não tenho pouco, não. Não, você ainda tem, você tem bastante. O meu é que é lisinho, mas tem bastante. Só que é cabelo de bebê, cabelo fininho, né? Então, assim, cabelo assim, geralmente, ou chanel, um fio reto que nem você tá usando, ou chanel com várias camadas bagunçadas, mas aí é legal, depois que você fez a escova, desmanchar o cabelo com ar frio, que é isso que dá aquele movimento bacana, aparece o repicado do cabelo. Cabelo muito curtinho, vamos avisar uma coisa, temos que tomar cuidado, gente, que às vezes tem pessoas que cortando o cabelo curtinho, ela não fica mais nova, acaba acrescentando mais a idade pra ela. Então, tem pessoas que tem que tomar cuidado com isso, que, ah, eu vou cortar curtinho, tal, não sei o quê. Tá, você vai cortar curtinho, só que às vezes você pode acrescentar na idade ao invés de rejuvenescer, né? Tá certo. Se for muito curto, porque não quer usar comprido, porque já tem a idade, aí corta tanto que aí vai ficar mais velha. Isso, aí fala, poxa, aí declarou que tá ficando mais velha mesmo, né? Porque cortou muito, né? Exatamente. Aliás, falando nisso, tem uma que pergunta de altura, achei interessante aqui, é a Gitosete. Boa tarde, Cláudio. Qual é o comprimento de cabelo ideal para pessoas que querem aparentar ser mais altas? Aparentar ser mais altas? Mais curto, né, velho? Isso, mais curto. E principalmente assim, pessoa muito alta, às vezes sem complexo de pescoço. Não, ela é baixa, ela quer aparentar ser mais alta. Então, ótimo. Um cabelo geralmente nessa altura aqui, ó. Do queixo? Isso, na altura do queixo aqui, ou até para mais curto, que possa jogar atrás da orelha, que abra o rosto da pessoa. Vai dar a impressão que a pessoa é mais alta, né? Exatamente, exatamente. Tem o cabelo fino e liso, qual o corte mais indicado? Ela é de Maracajá, Santa Catarina e a Vanessa Vieira. Ô, Vanessa, vamos fazer o seguinte, a sua Beto nem vai responder, respondeu. É o seguinte, como tem muitos pedidos aqui para cabelo, corte de cabelo liso, vamos fazer um no programa? Vamos. Outra hora? Vamos, é só me chamar. Aí eu aviso vocês, porque é difícil explicar, assim, para que ela entenda em casa. É difícil. A gente mostra, traz fotos ou faz o corte. Aí a gente separa várias fotos bacanas, isso daí, né? Isso. Vou aqui um pouquinho do lado. Fica legal, né? Porque, ó, tem outra aqui, é dos Chaves. Beijo, dos. Qual o corte ideal para pouco cabelo e cabelo fino? Então, ó, especial cabelo fino. Nós vamos fazer um especial de cabelo fino, exatamente. Vai ser bem bacana. Vamos mudar, então, aqui. O Cleiton Andrade Adriani Matheus. Bom, pelo menos está no nome dele, mas acho que é pergunta de mulher. Boa tarde, o meu cabelo é pesado e está fora de corte e já está abaixo do ombro. O que eu faço, Beto? Está abaixo do ombro? É, só que é pesado. Primeiro não tenha dó de cortar os seus cabelos, entendeu? Vá lá no profissional, sente com ele. Gente, hoje a gente tem um grande amigo que é o Google, que tudo que você põe lá, ele mostra legal para a gente, os tipos de cabelo, para o visagismo, o rosto da pessoa, tá? Então, assim, não queira... Tem muitos cortes que você pode fazer sem mexer no comprimento do cabelo. Às vezes tem cliente que chega lá no salão e fala, ai, Beto, queria tanto mudar, mas eu não queria muito mexer no comprimento. Ótimo. E dá para fazer? Dá, tranquilo. Tranquilo. Agora, a pergunta da Taimara Penelope. Ela quer saber qual é a cor do cabelo da Marina Rui Barbosa, da mesma novela, Império. Então, aquele cabelo foi criado dentro do útero de mamis. É. Né, meu bem? Aí tem que perguntar para a mamãe. É, mas numa, vamos dizer assim, tem 744, que é parecido com aquela cor, tem 7 barra 77. O que é isso? Aí é número de tinta? Número de tinta, número de tinta, tá? E ela, de vez em quando, que eu fiquei sabendo, assim, que de vez em quando ela, o cabelo dela é daquela cor, mas de vez em quando ela bate um tonalizante para dar um pouquinho mais de realce na cor. É porque parece que ele está mais escuro do que era antes, né? Antes parece que era mais ruivo, agora está mais fechadinho. Está um pouquinho mais fechado, exatamente. É linda. Escuta, meu amor, dá uma explicação aí, que eu tenho que dar uma saídinha, mas eu volto. O que você está fazendo agora? Agora eu estou terminando a parte de cima. Olha aqui, se você ver, olha, o cabelo dela já deu uma viradinha. Mas continua usando a navalha do mesmo jeito, não? Mesma coisa. Só que agora, eu estou usando mais na pontinha, tá? Porque eu não quero cortar muito a parte de cima. Então, eu só estou dando uma graça aqui na parte de cima. E isso você vai fazer na parte de cima inteira? Sim. Só a pontinha? Só a ponta. Então, tá bom. Então, nós vamos dar um recado aqui. Eu já volto para a gente continuar com esse corte, que é o corte da Suzy Rego. Hoje, o Beto Brunelli aqui no programa, que é o cabeleireiro da Suzy Rego, mostrando como fez aquele corte que ela está apresentando na novela Império. Já vamos secar. Opa, beleza. Então, só na caixa. Vamos lá. 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 tem o endereço do salão. Tem todos os dados e tem o telefone também. Eu vou passar o telefone agora. 0 prestadora 11 3675 1421. Só que quase 4 e 6, 16 e 23 ele está ao vivo aqui em Aparecida, certo? Então, ligue depois se for ligar para São Paulo ou fale com outras pessoas lá, né? Exato. 011 3675 1421. Um beijo, querido. Obrigada por ter vindo. Deus abençoe. Muito obrigado a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também fiquei. Precisando, só gritar para a gente. Um beijo. Tá bom.